Somos da Maré, redes da Maré Somos da Maré, somos todos da Maré Somos da Maré, redes da Maré Viva a Maré, somos todos da Maré Viva a Maré A gente fica sabendo, a gente fica orientado, né? Direitos e desejos, né? É só olhar ali, pegar o telefone, qualquer abuso, né? Comunicar. Somos da Maré, redes da Maré A policia está querendo invadir as casas da gente. Eu não suporto. Por muito milhares. Milhares demais, demais, demais. Por quê? Somos todos. Não é isso? Somos da Maré Somos da Maré Somos da Maré Somos da Maré Somos da Maré